olá rapaziada beleza estou fazendo esse vídeo aqui por um amigo meu chamado cleiton ele é do do canal autonomia 12 volts eu estou passando pra ele aqui como é feito o fechamento do estator do motor direct driver tanto faz seja ele da marca eletrolux da lg enfim de qualquer marca e o fechamento do estator é um só aqui ele é configurado original no fechamento estrela só como sabemos o estrela ele nos fornece é uma alta tensão mas uma baixa corrente e o que nós queremos diminuir essa atenção e aumentar a corrente para isso precisamos fazer o fechamento em delta olha aqui cada ponta dessa aqui ó é um fechamento de um conjunto de bobinas que aqui nós sabemos que tem 36 bobina sendo ela 12 bobina para cada fase então aqui ó vamos supor que aqui seja o final ou começo de cada uma depende do jeito que fechou aqui e aqui ó nesse ponto aqui é um jampiamento das três fases fechada né fecha as três aqui uma uma de cada grupo de bobinas certo e depois sai aqui ó uma aí de cada tá vendo aqui fechou ó uma aqui outra aqui outra aqui o que que vamos fazer para encurtar esse vídeo a gente vai pegar vai soltar aqui ó tá vendo vai soltar deixando como se tivesse como se fosse fazer isso aqui ó separando uma duas três aí aqui tem uma vamos ver se dá para eu mostrar para vocês aqui ó olha lá aqui ó pronto é porque o celular também onde focar mais dá tá vendo ó aqui tem deixa eu pegar algo aqui que dê para mostrar melhor olha aqui ó um dois três então a gente vai soltar tirar daqui aqui vamos desmanchar esse fechamento e vai ficar assim aí o que acontece a gente vai pegar certo vai pegar uma fase dessa vem para cá outra aqui vem aqui outra aqui vem aqui só que depois você vai vocês vão verificar e eu faço desse jeito ó quer ver um momento agora que eu vou mostrar para vocês bom voltando aqui né esse aqui já está toda a lave seca lg mas é tudo igual tá vendo aqui aqui esses esses três pontos aqui que o classifiquei em cores diferentes preto vermelho e azul são aquele fechamento esse fechamento aqui ó que eu mencionei tá vendo tá separado e esses três aqui são esses três aqui correto agora o que que eu vou fazer e quando ao descobrir para descobrir você vai ter que fazer isso aqui ó eu vou fechar agora e vocês vão ver o momento e olha aí acabei de fechar vermelho azul e preto ó quando você gira se a ligação tiver correta tá vendo o motor vai correr tranquilamente o gerador ou gerador não o rotor com o motor vai correr corretamente tá vendo livre ó livre agora se você fizer qualquer mudança entre os fios aqui o fechamento errado veja o que que vai acontecer momento e ó agora o seguinte que que eu fiz eu inverti tá vendo eu inverti o fechamento aqui ó ó ó já não vai ó já tá vendo que ele tá dando contra fase tá vendo ó ó e aí vocês podem me perguntar desculpa aí vocês podem me perguntar mas como eu faço isso aqui vai descobrindo você descobre qual fechamento dá um trabalho dá agora se quiser com multímetro procurar qualquer entendeu também dá mas eu acho que assim é mais rápido entendeu aí depois que vocês descobrir você para para ficar uma coisa mais bacana você coloca tanto vamos supor esse aqui é esse aqui aí você coloca o fio de cada par correto entendeu é isso aí e espero ter ajudado vocês aí beleza e aí e aí e aí